Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta sexta-feira, dia 10 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Em reunião da mesa diretor, os deputados decidiram que na próxima terça-feira será realizada uma sessão especial, em homenagem ao deputado federal Assis Carvalho, que faleceu no último domingo. Em virtude do falecimento do ex-deputado estadual e federal Assis Carvalho, nós suspendemos esta semana as sessões. E ficou decidido que terça-feira a Assembleia Legislativa vai fazer uma sessão em homenagem ao ex-deputado estadual e federal. Claro que quem vai encabeçar essa homenagem é o partido dos trabalhadores e deverá ser seguido pelos outros parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Cris Filho, explicou que as demais pautas da semana devem ser definidas na terça-feira. Terça-feira se decide, né? Se terá sessão na quarta ou não. A decisão inicial é terça-feira essa homenagem e poderá ter sessão também deliberativa na quarta-feira. Mas está decidido, no momento, esta sessão de terça-feira. Na semana passada, a Assembleia Legislativa retomou de forma gradual as atividades presenciais. Durante a pandemia, os trabalhos estavam sendo realizados de forma remota, através de um sistema implantado no Poder Legislativo para a realização de reuniões e sessões. Através do ato 032-2020, de março deste ano, da mesa diretora, a Assembleia Legislativa instituiu o DRAP, Sistema de Deliberação Remota da Assembleia Legislativa do Piauí. Através de uma solução tecnológica, o sistema viabilizou discussão e votação de matérias. O trabalho remoto foi possível através de parcerias da Secretaria-Geral da Mesa com o setor de Tecnologia e Informação do Poder. A Assembleia se adaptou muito bem. Foi muito satisfatório o andamento dessas proposições, que, no caso, tramitaram mais de 100 proposições durante esse período. Para Ronaldo Borges Duval, consultor de informática da casa, as atividades remotas atenderam às necessidades dos parlamentares. A Assembleia Legislativa foi pioneira no Brasil na implantação do sistema. Foi um processo tranquilo, muitos já estão muito familiarizados com o uso da tecnologia, então nós tivemos uma receptividade muito grande. Tivemos também diversas reuniões temáticas com a comunidade, voltada ao caso, e outros assuntos também. Então a Assembleia se saiu muito bem com relação ao uso dessa tecnologia de conferência remota. Mesmo com a retomada dos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa, a tendência é que o sistema remoto permaneça em atividade. Neste período, mais de 80 projetos de lei ordinárias, mais de 20 indicativos de projetos de lei e 60 requerimentos foram aprovados pelos deputados estaduais do Piauí. Não teve prejuízo nenhum, na verdade foi muito benéfico à instituição desse sistema, devido às considerações que foram feitas através do ato da mesa 38, que estabeleceu o sistema DRAP, o sistema de votações e deliberações remotas. E a gente conseguiu um desempenho muito satisfatório. Tiveram mais de 100 proposições tramitando durante esse período de março, até agora, até o momento. Essa ferramenta veio para ficar, ela vai ser complementar as atividades parlamentares. Então ela pode ser aplicada também na Escola do Legislativo, para cursos de educação à distância e outros treinamentos, tá? Mas a receptividade dos parlamentares quanto às reuniões, eu acredito que veio para ficar. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.